Vejamos, e aqui é uma questão de reescrita, olha só, fosse assim reescrito, isso que a banca adora, que é uma questão que a banca adora cobrar desse jeitinho aqui, olha só. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do texto, caso o segmento, a Petrobras demonstra compromisso com a sustentabilidade por meio do desenvolvimento de estratégias, fosse assim reescrito, o compromisso da Petrobras com a sustentabilidade é demonstrado por meio do desenvolvimento de estratégias. Olha, terror, vamos lá, vamos observar o seguinte, olha, a Petrobras demonstra compromisso, então eu posso entender que se a Petrobras demonstra compromisso, eu posso falar que há um compromisso da Petrobras? Sim, se a Petrobras demonstra compromisso, então há um compromisso da Petrobras, sim, concordo. E o restante é literalmente a mesma coisa, com a sustentabilidade por meio do desenvolvimento de estratégias, com a sustentabilidade por meio do desenvolvimento de estratégias. E aí ela colocou aqui o é demonstrado, olha. Então, na realidade, a gente vê isso aqui na aula de concordância, o que a banca está pedindo para você aqui nessa parte da reescrita, como base da reescrita, como fundamento da reescrita, a transposição de voz verbal, da voz ativa para a voz passiva analítica, tudo bem? E aí ela fez uma modificação que a gente precisa analisar aqui com calma. Então, primeiro, a gente entendeu que transmite a mesma ideia, a mesma lógica aí, tá? Por isso a ideia da coerência. E manteve a correção gramatical, né? Olha, o compromisso é o núcleo sintático do sujeito, é demonstrado a concordância sendo feita aí. Manteve a ideia de meio, né? Olha, o adjunto de verbal de meio, por meio do desenvolvimento de estratégias, manteve isso também. Está vendo? Beleza. Então, é o seguinte, mas numa transposição de voz verbal, não seria assim, olha? A Petrobras demonstra compromisso com a sustentabilidade. Então, deveria ser como? O compromisso com a sustentabilidade é demonstrado pela Petrobras, correto? Sim. Se o compromisso com a sustentabilidade é demonstrado pela Petrobras, eu posso dizer que o compromisso é da Petrobras. Então, eu vou colocar aqui para ficar mais prático para você. Se a gente pegasse e transformasse aqui, literalmente, na transposição de voz verbal, da voz ativa para a voz passiva, ficaria assim, então, olha. O compromisso com a sustentabilidade, que aqui é o objeto direto, passa aqui a sujeito paciente, é demonstrado, e aí você vai notar aqui que demonstra é um verbo transitivo direto, na voz ativa, então, ele está no presente indicativo, é demonstrado com a locução verbal da voz passiva. Ele é demonstrado pela Petrobras, então, aqui o agente da passiva, que é um sujeito paciente, e aqui o agente da passiva, correto? Beleza, tranquilo. Mas, Tevor, na resquita, ele colocou o compromisso da Petrobras. O que ele fez, na realidade? Pela Petrobras, não é o agente da passiva? Sim. Quando ele fala o compromisso da Petrobras, concorda comigo que da Petrobras, Petrobras, essa locução adjetiva, está ligada ao substantivo compromisso, que é o substantivo abstrato, vem do verbo comprometer. E ele, da Petrobras, esse termo, tem um valor agente, é uma adjunta de nominal. Então, o que ele fez? Ele transformou o agente da passiva numa adjunta de nominal. Por isso, a mesma lógica, a mesma ideia, agente, o agente da passiva, é ele que age. O adjunta de nominal, é ele que age. O compromisso da Petrobras, a Petrobras tem esse compromisso, concorda comigo? Então, ele só fez esse ajuste. Por isso, cabe a lógica. Mantém a correção gramatical e a lógica nas ideias, né? A coerência, tudo bem? Por isso, cabe, sim, sem problema algum.